Fala galera do Deus Me Dibre, aqui é o Eduardo Guerra, falando pra coluna na lata. É meu amigo, aqui a gente fala na lata, tá bom? Hoje eu tô em Ouro Preto, vem cá fazer esse vídeo do jogo Atlético e Botafogo. Galo 1, Botafogo 0, gol dele, do Vini, é o Vinícius aí, mostrando que se o Casares continuar com essa palhaçada aí, conjuntivite, tal, 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 garçomzinho atero, vai pro banco. Porque o Vinícius tem vontade, tem uma certa qualidade e tá mostrando que quer muito ser titular do Atlético. Ponto negativo do jogo, vou fazer até a posição aqui, eu sou Ricardo Oliveira, você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira com a gente? Errou uma cabeçada no começo do jogo, que meu Deus, e depois uma bola debaixo do gol, dentro da pequena área, você não conseguiu chutar pra cima? O senhor está de brincadeira? O Atlético não é uma brincadeira, o Atlético é um time grande, um time sério. O seu salário não é brincadeira, o senhor Ricardo Oliveira. O papagaio entrou no jogo, entrou bem, tá mostrando aí que talvez vai começar a ser o titular do Atlético, porque o Ricardo Oliveira tá de brincadeira. O Alejandro não faz mais gol, como é que nós vamos fazer? 1 a 0, fora de casa, resultado bom. Então, lembrando, Copa Sul-Americana, o gol fora de casa vale sim. Então, semana que vem, no Independência, estamos com tudo pra fazer a classificação dentro de casa e galgar, quem sabe, o título da Copa Sul-Americana. O time jogou bem, time bem postado. O Elias, que eu vivo criticando, que não é volante. Ontem mostrou de novo que não é volante. Ele que roubou a bola de peito, né, deu passe de peito pro Vina fazer o gol, porque estava lá de meia atacante, que ele não é volante, mas ontem funcionou, né. Ele lá na frente, roubou a bola, passe de peito, Vinícius chutou, gol do Galo, 1 a 0. Nesse ponto, valeu, Elias, estamos juntos. E semana que vem, Independência lotada, o Botafogo não vai aguentar. Expulsaram ontem o Carly, o melhor zagueiro dele. O Gabriel não pode jogar por força de contrato, vão vir com a zaga toda reserva. Tem tudo pra dar o galão, beleza? Amanhã tem mais vídeo, estamos juntos. Aqui a gente fala, na lata, ouro preto. Mostra aí a panorâmica, Ju.